As frutas do tipo Loguia são um tipo raro de Akuma no Mi que concede ao seu usuário um elemento natural e aí você tem a possibilidade de criar, controlar e se transformar nesse elemento e aí você vai ganhar um poder bem apelão. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer as 12 frutas do tipo Loguias canônicas apresentadas na obra e também todos os seus poderes e capacidades especiais. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje nós vamos ver as 12 Akuma no Mi do tipo Loguia já apresentadas na obra e vamos ver o porquê esse tipo de Akuma no Mi é o segundo mais raro dentro da obra já apresentada pelo autor. Só que aqui no canal a gente tem uma playlist só falando sobre Akuma no Mi e se você ainda não assistiu, eu recomendo assistir. Então assisti esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro e aí você vai poder assistir os outros vídeos, tem Akuma no Mi mais fortes com dois poderes que podem destruir ilhas e por aí vai. Agora já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Moku Moku no Mi O usuário dessa fruta é capaz de gerar, manipular e se transformar em fumaça. Como a maioria das outras frutas Loguia, quando o Smoker é atingido, ele pode simplesmente usar o poder da sua fruta para se tornar fumaça, absorvendo assim o ataque e permanecendo ileso. Como algumas dos outros tipos de Akuma no Mi Loguia, ela permite ao seu usuário voar, transformando ali sua parte ou seu corpo inferior em fumaça, aumentando assim o seu movimento e velocidade. As principais características ofensivas da fruta vêm da capacidade do seu usuário alterar a densidade da fumaça produzida à vontade. Isso permite que Smoker envolva os seus inimigos com a fumaça intangível e depois aumente a densidade para agarrá-los e impedir que eles possam se movimentar. Este poder concedeu a Smoker o seu apelido de Caçador Branco. A fumaça também pode ser usada como uma arma, impulsionando seus golpes para atingir os seus inimigos com uma força mais elevada. Então, esse é um poder de Akuma no Mi bem apelão, mas poderia ser mais se o Oda trabalhasse melhor essa fruta, coisa que ele ainda não trabalhou. Suna-Suna no Mi. Essa fruta permite ao seu usuário gerar, controlar e se transformar em grandes quantidades de areia. Uma vez transformado em seu elemento, o usuário pode deixar ataques físicos normais e projéteis também passarem pelo seu corpo evitando danos, assim como todas as Loguias. Ou voar se o usuário quiser, transformando ali a sua parte inferior em jato de areia, dando-lhe uma maior propulsão e vantagem na defesa e na mobilidade, o que aumenta seu poder em combate e perseguição. A areia também se torna a principal fonte de ataque do usuário, manifestando-se na forma de lâminas de areia, e vem em vários tamanhos e formas. Ele também pode criar tempestades de areia destrutivas que são transportadas pelo vento, ou são concentradas em um ponto, e até poços de areia movediça que afundam seus inimigos quando presos neles. Essas técnicas são reforçadas em poder e alcance em um cenário desértico, onde a areia é abundante e pode se misturar com a própria areia do usuário para aumentar o alcance dos seus ataques. Além do controle elementar básico, a fruta exibe a capacidade do usuário de absorver líquidos, permitindo que ele possa desidratar qualquer coisa com a qual ele entre em contato, e até estender esse efeito às suas emediações, transformando o local ou o ambiente em um terreno árido. Outra característica dessa fruta é a sua fraqueza, que no caso são os líquidos. Todo líquido que entrar em contato com o seu usuário vai torná-lo tangível, e aí ele vai poder ser atingido pelos seus inimigos sem estarem utilizando haki. Então nós temos essa como uma das fraquezas dessa logia que é bem apelona. Mera Mera Nomi. A maior força dessa fruta, como os outros tipos logia, é que ela permite o seu usuário produzir e se tornar o elemento que controla. Nesse caso, o usuário é capaz de criar, controlar e se transformar em fogo à vontade. Com isso em mente, o usuário pode criar ataques devastadores baseados em fogo, e ganha uma alta resistência à maioria dos ataques baseados em calor. As chamas também podem ser usadas para aumentar a força dos ataques físicos. Ao se tornar o elemento fogo, o usuário é capaz de permitir que os ataques inimigos passem inofensivamente pelo seu corpo de fogo, ou se mova rapidamente em um fluxo de chamas. Incendiar-se dessa forma tem o efeito adicional de queimar o seu oponente se ele tentar te ferir fisicamente. E então esse poder é bem apelão. Além da capacidade que o usuário pode criar o seu fogo de maneira indefinida, e pode até mimetizar um sol, de tão apelão que é esse poder. Um sol que pode tomar toda uma ilha, como a gente viu na batalha do Ace contra o Barba Negra. Goro Goro no Mi. O poder dessa logia é se tornar o próprio relâmpago, para gerar, controlar e se transformar em eletricidade à vontade. O usuário pode descarregar quantidades variáveis de eletricidade do seu corpo para manipular como ele quiser. Inclusive, ele pode regular sua voltagem, chegando a um máximo de 200 milhões de volts, que é a potência máxima do seu ataque, aproximadamente a faixa de um raio natural. Mesmo para uma logia, essa habilidade é extremamente potente, dada a destrutividade dos seus raios. Kune Korobin afirmando que, entre as muitas Akuma no Mi existentes, o poder da Goro Goro no Mi é um dos poucos que possui invencibilidade. Ao se tornar totalmente em eletricidade, o usuário pode se mover na velocidade da luz, permitindo que ele entre e saia da vista dos seus inimigos, cruze grandes distâncias instantaneamente, evite facilmente a maioria dos ataques e ultrapasse qualquer alvo em fuga. Isso aí de maneira extremamente fácil, utilizando o seu elemento, que é o raio. Além disso, o usuário da Goro Goro no Mi pode fundir seu próprio raio com materiais condutores, como por exemplo, metais como o ouro, para assim ele poder viajar de maneira furtiva entre eles, sem que seu inimigo perceba. Graças à sua imunidade elétrica, o usuário pode gerar eletricidade livremente dentro do seu corpo sem repercussão. Ele pode até reiniciar seu próprio coração, caso ele sofra alguma parada cardíaca, além do poder de ampliar o próprio haki da observação com ondas de raios, e também figura como um dos poderes capazes de destruir uma ilha por completo. Como eu já citei em um outro vídeo, que eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês, se vocês ainda não tiverem assistido. Outra característica dessa Akuma no Mi é que ela tem como fraqueza o elemento ou elementos que não conduzem eletricidade com uma borracha, e isso faz com que o seu usuário fosse derrotado pelo protagonista, que é feito de borracha, ou tem seu corpo com propriedades de borracha. E aí o usuário pode ser atingido, mesmo sem haki, pelo usuário dessa Akuma no Mi da borracha. Então nós temos essa como a sua fraqueza. Rie Rie no Mi. Como uma logue, essa fruta permite que o seu usuário controle o congelamento ou o estado congelamento dos elementos, e permite que ele possa se transformar em gelo, além de criá-lo e controlá-lo também em uma escala potencialmente massiva, especialmente para congelar os seus arredores. Particularmente potente mesmo para os padrões das logueias, esse poder era tão forte ou era forte o suficiente para deformar permanentemente o clima de metade de uma ilha, transformando-o em um deserto congelado e inabitável. O poder da Rie Rie no Mi pode ser considerado uma contraparte superior da Yuki Yuki no Mi, sendo que o gelo é um agente congelante superior à neve. Enquanto outras frutas logueias dão ao seu usuário a capacidade de escapar do perigo transformando-se em seus respectivos elementos, é interessante notar que essa fruta é uma das poucas logueias que não se dissolve no elemento após receber um ataque, mas sim se quebra em vários pedaços. Isso ocorre principalmente porque o gelo é um elemento no estado sólido, e portanto o usuário não pode simplesmente se dissolver, como a maioria das outras logueias pode com seus corpos fluidos. E é mais lento em termos de reformar o seu corpo quando danificado. Isso ocorre porque essa não é a Akuma no Mi do gelo, mas a Akuma no Mi do congelamento. Ela controla o estado físico congelar, e não é especificamente uma Akuma no Mi do gelo. No entanto, os ataques ainda são ineficazes contra essa fruta porque o seu usuário pode simplesmente quebrar e reformar o gelo que compõe o seu corpo intacto. Também é aparente que o usuário pode controlar o gelo em seu corpo para moldá-lo e mudar a sua forma. Como visto, quando o Kuzan transformou parte do seu peito ali em um buraco, para que ele não fosse esvaqueado pelo bizento do Barba Branca utilizando o haki do armamento. Então ele pode fazer isso para não ser atingido, ou para não ter seu corpo real atingido por esse ataque. Mas um dos detalhes dessa Akuma no Mi, é que como as logueias têm como fraqueza um elemento oposto ao seu, pode ser que ele tenha como fraqueza a Mera Mera no Mi, ou então uma Akuma no Mi que concede calor ao seu usuário. E aí essa Akuma no Mi vai ser predadora natural da Hie Hie no Mi. E a Miyami no Mi? Esse é um Akuma no Mi diferente das outras frutas logueias, porque ela não permite o seu usuário se transformar no seu elemento. E pior ainda, quando ele é atingido por um inimigo, ele toma duas vezes mais dano do que uma pessoa normal tomaria. Em troca dele ganhar uma outra habilidade que é bem terrível e nós vamos comentar sobre ela. A primeira e principal força dessa fruta, como demonstrado pelo Barba Negra, é que ela permite ao seu usuário controlar a escuridão e a sua propriedade única de gravidade. A escuridão é visualmente demonstrada por uma substância preta semelhante a uma fumaça que se espalha do corpo do seu usuário. A escuridão é um vazio que devora e esmaga tudo. Devido a isso, o usuário pode absorver matéria física e ataques de qualquer tipo, sugando para a sua dimensão escura. O usuário também pode usar essa habilidade para puxar irresistivelmente o oponente para ele, independente do seu estado atual, independente se ele quiser ou não. Semelhante a um buraco negro, o usuário pode absorver coisas para dentro de um vórtice. Parece que não comprime e aniquila tudo aquilo completamente, como é com um buraco negro real, mas cria algum espaço onde as coisas podem ser armazenadas. O Barba Negra foi capaz de sugar uma cidade inteira e quando é eventualmente regurgitado, tudo expelido foi reduzido a restos, mas não completamente destruído. Alguns guardas de Impel Down foram sugados por esse vórtice do Barba Negra e acabaram sobrevivendo, embora estivessem gravemente feridos em um estado de choque. Agora sua principal habilidade é retirar poderes de Akumanumi de outros usuários só com o Tog. Assim, todos os seus inimigos akumados, que só dependem do seu poder para lutar, estão à mercê desse poder, e nada conseguiriam fazer perante ao Barba Negra. Ele ganhou esse poder em troca de não poder se tornar intangível, mas sim receber duas vezes mais dano quando atingido. Mas essa é uma habilidade que, em compensação, é bem apelona. Você impede que seu inimigo utilize sua Akumanumi. Como todos os usuários citados nesse vídeo, essa é uma Akumanumi que dá ao seu usuário a capacidade de criar, controlar e se transformar em seu elemento. Nesse caso, o Borsalino é capaz de criar, controlar e se transformar no elemento luz. Como tal, ele é capaz de utilizar ataques baseados em luz, tais ataques incluindo disparar raios lasers das suas mãos, dos dedos ou pés, que são capazes de causar explosões maciças. As transformações parciais que permitem ataques físicos, que se equiparam à velocidade da luz, o que pode causar danos devastadores. Esse é o básico do seu poder, já que outras capacidades ainda não foram reveladas. Mas você já tomou um chute na velocidade da luz? Mago Mago Nomi Mesmo quando comparado a uma logia padrão, que é poderosa por si só, a Mago Mago Nomi possui um poder incrível. A principal força dessa Akuma Nomi é que ela permite ao seu usuário se transformar e controlar a magma à vontade para atacar seus oponentes. O calor intenso pode vaporizar um iceberg instantaneamente e até ferver a água do mar onde o magma cai. Com esse poder funcionando em uma batalha de 10 dias, foi forte o suficiente para mudar permanentemente o clima de metade de uma ilha, transformando-o em um inferno ardente. Como uma logia, esse poder permite que os ataques físicos ou socos e até cortes passem de maneira inofensiva pelo seu usuário, a menos que estejam imbuídos de haki do armamento. Por causa do elemento natural da fruta, se alguém tentasse atingir o usuário com seu próprio corpo, ele acabaria gravemente ferido ou queimado. Armas como espadas também foram mostradas por derreter depois de entrar em contato com o usuário ou com o corpo do usuário. Seu poder ofensivo é tamanho que essa fruta foi dita ser a mais ofensiva de todo o mundo de One Piece, capaz de derreter tudo aquilo que toca, inclusive o corpo humano, como aconteceu com os órgãos e parte da cabeça do homem mais forte do mundo. Sem contar que como um elemento natural, esse magma pode ser criado de maneira indefinida pelo seu usuário, o que torna ele um verdadeiro desastre natural. Numanumanomi. Com essa fruta, o caribou pode criar pântanos sem fundo, dos quais é impossível escapar. Se alguém for pego pelo pântano criado, ele afundará ainda mais se tentar lutar. O pântano também serve como um espaço de armazenamento, permitindo que caribou armazene uma quantidade infinita de tudo o que ele capturou dentro do seu corpo, coisas usuais que ele pode utilizar até em batalha. O espaço de armazenamento também pode ser usado para ajudar a transportar um grande excedente de comida, que permanece comestível por longos períodos de tempo, com o caribou observando que ele tem um meio de ração armazenadas dentro do seu próprio corpo. Ele também é capaz de manter várias armas dentro de si e trazê-las quando precisar, enquanto ele também pode manter criaturas vivas dentro do seu corpo quando estão em seu pântano. Ele também pode utilizar o pântano para afogar seus oponentes se ele desejar. Gassu Gassu no Mi. A principal força dessa Akuma no Mi é a capacidade de se transformar em uma forma semelhante a um gás, permitindo que o usuário possa flutuar, possa voar e até entrar em locais que normalmente não se pode entrar. Como Caesar Clown foi visto e escondido dentro de alguns frascos, quando foi informado de que os marinheiros estavam próximos à ilha. No entanto, ele também pode se tornar denso o suficiente para segurar objetos, para se tornar tangível. O gás que Caesar Clown produz é muito venenoso naturalmente, parecendo ser explosivo quando incendiado, o que permite que ele possa criar explosões controladas sem se machucar. Além disso, o usuário tem o poder de manipular outros gases pré-existentes em qualquer lugar, e pode sufocar seus oponentes removendo todo o oxigênio da área. Além de poder criar diversos tipos de gases para diversos fins, ele também pode adicionar novos tipos que ele mesmo cria para se tornar muito mais letal aos seus inimigos, assim como o próprio Caesar fez com o Shinokuni, um gás que transforma as pessoas em pedra enquanto vai matando elas. Essa sua habilidade de retirar o oxigênio do ambiente pode ser uma das fraquezas da Akuma no Mi Mera Mera no Mi, porque enquanto você retira o oxigênio de um ambiente, o fogo não pode se espalhar. Então essa aqui é meio que uma relação de predador e presa dentro das loguias. Yuki Yuki no Mi A maior força dessa fruta é que ela permite que o seu usuário se transforme em neve. A Mone, que era sua antiga usuária, tinha um nível extremo de resistência, sendo não imune totalmente ao frio, devido ao seu elemento de Akuma no Mi ser muito parecido com os poderes da Rie Rie no Mi Dual Kish. Enquanto as duas Akuma no Mi têm habilidades semelhantes, a Rie Rie no Mi é superior a Yuki Yuki no Mi, Duas grandes diferenças nas habilidades da fruta são que a intangibilidade da Mone como neve nem sempre é uma forma sólida, já que ela pode escolher comprimir a neve e que ela não podia congelar diretamente o seu alvo. Mas sua neve pode ser usada para diversos fins, desde criar tempestades de neve, retirar o calor do corpo humano de maneira gradativa, criar armas de gelo comprimindo a sua neve e até se camuflar em uma tempestade de neve se tornando o próprio elemento. Uma das fraquezas dessa Akuma no Mi, assim como da Rie Rie no Mi, foi que o calor pode afetar o usuário, mesmo que a outra pessoa não esteja utilizando o haki do armamento, pois trata de um elemento oposto ao frio, que nesse caso é o calor. Mori Mori no Mi Assim como outros poderes de Logia, a principal força dessa fruta consiste em permitir que o seu usuário gere, controle e se transforme em um elemento natural. Nesse caso, é a vida vegetal. Quando ativo, as partes do corpo do usuário podem assumir atributos de árvores, flores e até trepadeiras, além de vários outros tipos de árvores, tornando-as semelhantes a uma floresta viva. As plantas criadas por esse poder podem crescer rapidamente e se mover livremente assim como o usuário quiser, aparentemente não sendo limitadas pela rigidez que algumas plantas têm, como árvores normalmente possuem. O usuário pode gerar grandes quantidades de plantas para desencadear um ataque esmagador em larga escala, com tentáculos de raízes subterrâneos que podem capturar vários seres vivos ao mesmo tempo e até criaturas enormes, como por exemplo, dragões. Além disso, essas plantas podem absorver rapidamente qualquer líquido que o usuário quiser, o que inclui a desidratação de criaturas vivas, deixando-as secas como cascas murchas. Além disso, ele pode criar diversos tipos de plantas e se beneficiar das suas características, como ele fez com uma flor resistente ao fogo. Isso se estende para vários outros tipos de plantas e suas principais características. Uma característica desse poder que pode ser o seu despertar é que ao caminhar ou lutar, cria-se uma flora no ambiente e isso se torna permanente, com o usuário podendo ser confundido com o botânico ambulante no mundo de One Piece. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Essas foram todas as características especiais de todas as Logias, inclusive os seus poderes. Qual a sua Logia preferida? Faltou algum detalhe que eu não comentei? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e por novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos aqui do canal falando sobre Akuma no Mi, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!